A Comissão de Direitos Humanos recebeu aqui o senador Moisés Jean Carlos, do Haiti, trazendo a realidade do Haiti, uma realidade bastante sofrida, onde a população, em função da presença das tropas estrangeiras que estão lá, a população tem sofrido maus tratos, tem sido acometida por doenças como cólera, tem acontecido casos de estupro, e o senador está aqui pedindo o apoio do Senado brasileiro e do governo brasileiro pela retirada das tropas, mas também um apoio no sentido de ajudar o país a se desenvolver economicamente e socialmente. Eles querem uma ajuda no sentido de que o país possa desenvolver políticas na área de agricultura, na área de infraestrutura, gerando renda para aquele povo, gerando trabalho, para que o país possa se desenvolver sem a presença de forças externas, como é o caso das tropas estrangeiras que lá estão há muitos anos. Vamos solicitar uma audiência com o ministro da Defesa, com o ministro das Relações Exteriores, vamos também integrar a atuação da Comissão de Direitos Humanos com a Comissão de Relações Exteriores aqui do Senado, para que possamos, de fato, contribuir no processo de solução do problema do Haiti. Obrigada.